Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vim te mostrar mais uma técnica diferente de como fazer essa nécessaire sem fechamento aqui nas laterais. Quer ver? Eu vou desvirar ela pra você ver. Ela tem esse acabamento aqui na lateral, em forma de triângulo, que faz ela ficar em pézinho desse jeito. Vou te mostrar como que ela fica por dentro. Ela é uma necessaire, mini necessaire, multiuso também, que dá pra você usar ela com várias finalidades. Dá pra você vender bastante aí no seu ateliê, que eu vou te mostrar aqui algumas formas de uso que dá pra você apresentar ela aí pra sua cliente. Que o acabamento dela interno fica dessa forma, exatamente igual ao acabamento externo, fica muito bom. E ela não tem aquela emenda aqui na lateral, tá vendo? Do tecido, do fogo. O fechamento dela é feito de uma forma diferente, que eu vou te mostrar durante o vídeo. Veja bem. E ela tem várias finalidades. Você pode utilizar ela de diversas formas, que eu tenho certeza que alguma vai te agradar ou agradar a sua cliente. Vejam bem. Dá pra você utilizar ela como porta-documentos, que cabe aqui uma identidade, cartão, a nota, por ela ser pequenininha, mas não é tão compacta, então cabe as coisas aqui dentro. É uma necessaire fácil de carregar, que você não precisa carregar tanta coisa pra aquela saída rápida. E cabe tudo aqui, porque tem necessaire que é muito pequenininha e acaba não cabendo a identidade. No caso dessa daqui, já cabe. Você pode apresentar ela pra sua cliente também como porta-medicamentos, que dá pra guardar os seus medicamentos aqui dentro, pra um passeio, uma viagem, pra uma saída pra carregar dentro da bolsa. Como porta-medicamentos também. Dá pra vender essa necessaire multiuso também como porta-absorvente. Aqui eu tô colocando três unidades de absorventes aqui, três pacotinhos. Cabe, fecha, ainda dá pra colocar mais aqui dentro. Ou mesmo como porta-carregador de celular. Que é o tamanho dela, permite tranquilamente carregar um carregador de celular aqui dentro. Na verdade, cabem até dois carregadores. Vejam bem. Então, ela tem várias finalidades. Eu tenho certeza que você vai vender bastante aí no seu ateliê. Que é uma peça muito fácil, muito rápida de ser feita. E de uma técnica diferente. Então, se você gosta de costura criativa e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Porque aqui tem aula nova todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Cada dia com um passo a passo diferente. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Pra fazer a nossa mini necessaire, nós vamos precisar das seguintes medidas. Aqui, para os puxadores, eu cortei uma tira medindo quatro centímetros por dez. Esse daqui, a gente vai fazer os dois puxadores dos dois lados. Um zíper medindo essa largura. Aqui, no caso, tem 17 centímetros. Se você for fazer com aquele zíper comum, que a gente compra lá no armário, pode comprar com ele de 15, que dá pra fazer. Tá bom? Aqui, a medida do nosso tecido do corpo tem 17 por 31. 17 por 31. A gente vai cortar uma vez no tecido principal estruturado. E uma vez no tecido de forro. O meu aqui, eu estruturei, eu preguei aqui atrás, o nylon acoplado. Mas, se você não tiver o nylon acoplado, você pode pregar o feltro, o TNT, a partir do TNT 80, a entretela, a manta R1 ou R2. E pregar ela no tecido pra estruturar, pra dar uma firmeza a mais. O que é que nós vamos fazer? Pra começar, eu já vou fazer aqui os puxadores. Eu vou pegar esse tecido, vou dobrar ele ao meio. Eu sou o rock, meu amor. Você é o rock, meu amor? Eu sou quem? Eu vou abrir e dobrar ao meio de novo. Eu sou a Sky. Eu sou a Sky. Então, tá bom. E aqui eu dobro novamente e passo a costura, um pês-ponto dos dois lados. Aqui eu vou dobrar ao meio. Pra já ficar os nossos dois puxadores. Agora, eu vou pegar o meu zíper. O zíper sempre abre da esquerda pra direita, tá? Aqui, no caso, meu tecido não tem estampa definida. Então, tanto faz. Colocando os dois lados vai dar certo. Vou colocar aqui direito com direito. Vou pregar ele todo. Essa necessária era muito fácil de fazer. Então, se você tá iniciando na costura, você vai conseguir fazer ela também. Agora, eu vou vir com o meu fogo. Vou posicionar ele aqui por cima do zíper. Eu vou pegar também. Foi, filho. Eu vou rebater a costura aqui do outro lado. Abrir, jogar o fogo pra trás, pra baixo. E passar uma costura, fechando essa partitura. Estica bem em forno. E agora, eu vou pregar ele aqui na parte de cima toda. Aí, você alinha bem aqui as laterais, pro zíper casar direitinho. Pros dois lados do tecido ficarem bem certos. E agora, eu vou pregar o fogo. Só que na hora do fogo, eu não vou fechar ele todo. Eu vou deixar uma pequena abertura, que vai ser por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Deixa eu mostrar aqui melhor dessa forma. Mamãe. Oi, filho. Eu tô cansado. Você tá cansado? Você acordou agora? Olha. Então, eu vou costurar daqui até aqui. Deixar essa parte aberta e costurar o restante. Agora, eu vou desvirar lá. Tudo. Eu vou fechar a costura daqui, até aqui. Quer ver, eu vou colocar um alfinete aqui, até onde que tá o meu forno aberto. Porque o meu forno vem até aqui, então, é daqui pra trás. Eu vou rebater a costura nessas partes. Eu vim até aqui, a costura. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, como você viu, eu não abri o zíper todo, pra você ver que dá pra fazer com o zíper comum também aí na sua casa, tá? Porque, às vezes, muita gente fica na dúvida se a peça dá pra fazer só com o zíper de metro. Mas não, dá pra fazer de dois jeitos. Aqui é como se fosse o zíper tradicional, que é fechadinho na parte de baixo. Aqui, agora eu vou pegar os nossos puxadores, vou dobrar ele aqui ao meio. E vou posicionar aqui em cima da cremalheira do zíper. Ele mesmo já vai ficar uma trava pra o zíper pra ele não abrir. Ele é bem assim. E a gente segura nele pra abrir nossos zíper já. Porque eu vou fechar assim. Eu preguei de um lado e vou pegar aqui do outro lado. E tá aberto, né? Eu vou juntar as duas partes. E posicionar aqui em cima, pra costurar. Em cima dessa parte. Se você ficar insegura na hora de costurar, dá um pontinho à mão e costura por cima. Mas é só você segurar o zíper que ele fecha. Tá costurado. Agora, eu vou marcar a dobradura da nossa peça. Que já está assim. Eu vou colocar um centímetro antes do zíper. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Fica um centímetro. Fica acima de tecido, acima do zíper e dobra. E estica bem pra baixo. Vou colocar um alfinete aqui também, pra ele não sair do lugar. Pra fazer a minha marcação. Eu vou dar um pequeno pique aqui em cima. E outro aqui embaixo também. No meio. É pequenininho, tá? Pra não estragar o tecido. Agora, eu vou medir 12 centímetros e meio. Tá? 12 centímetros e meio. E vou marcar. Oi, mãe. Oi, filho. Eu tô com sono. Você tá com sono? Você quer dormir mais? Que eu vou marcar aqui 12 centímetros e meio. Daqui a pouco. Aqui acordou bem cedinho hoje. Todo junto comigo. Antes das seis. Aqui, ó. Vou marcar do outro lado também, 12 centímetros e meio. Que eu tô marcando com caneta, pra dar pra você ver aí do outro lado. Mas aí, você não marca com caneta não, tá? Você marca com giz, pra não manchar seu tecido. Aqui, ó. Deixa assim, pra dar pra você ver na hora que eu for marcar. Do outro lado aqui também, 12 centímetros e meio. E agora, vamos desvirar, pra fechar ela. Eu já tirei meus alfinetes. Notem que eu coloquei e deixei aqui, ó. Nessa marcação, o zíper abrindo da esquerda pra direita. Aí, aí, você faz desse jeito também, pra ela não ficar errada. Porque se você colocar desse jeito aqui, olha, pra baixo. Medindo desse lado aqui, ele vai abrir da direita pra esquerda. Aí, vai ficar do lado errado. Então, tem que ficar dessa forma. Agora, vamos desvirar, pra fechar a nossa peça. E aqui, que é o segredo, pra ela ficar em pézinho daquela forma. É que agora a gente vem, pra gente não fechar do lado errado. Por isso que eu dei aqueles fixos. Essa parte aqui, ó, do cima, vai ficar pro alto. E aqui, a parte de baixo. Então, ela vai ficar bem certinha. Aqui, eu venho com o forro também junto. Aqui, eu venho até no alto junto com o tecido. Que ela vai casar tudo juntinho. Aqui, eu vou colocar um alfinete prendendo essa parte. Aqui, do outro lado também, pique de cima, vem pro alto. Aqui, eu subo com o forro, até a altura do tecido. Aqui, eu vou colocar mais um alfinetinho. Lembra daquela marcação que eu fiz aqui, dos 12 centímetros e meio? E dos dois lados? Então, agora que nós vamos utilizar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pique e vou colocar pra dentro. E essa pontinha aqui dos 12 centímetros vai ficar pra fora. Vai ser um sanfonado que eu vou fazer aqui. Fazer uma preguinha pra dentro. E como se fosse uma fêmea. E essa parte da caneta que eu marquei, vai ficar encontrando aqui, uma com a outra. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Aqui tá o pique. E aqui tá a marcação de caneta. Aqui é o que eu fiz. Então, esse pique vai lá pra dentro e a marcação de caneta, as duas vão se encontrar. Esse aqui que é o segredo pra ela ficar em pézinho daquele jeito, com o fundo, daquela forma. Ficou assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no forro também. Eu não preciso marcar, porque o tecido principal já vai servir de guia. Porque é só fazer isso daqui, ó. Vou colocar aqui na altura. O outro vem puxando, porque vai sair no tamanho certinho também. Aí, aqui, agora, é só alfinetar ele junto. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Eu venho com o forro pra dentro. Vem com ele até a borda. Oi, filho. Tá cansado? Não, você dormiu antes de tudo. Você dormiu cedo. Pronto. E agora, é só a gente fechar passando uma costura numa lateral e na outra. E já vai estar quase prontinha a nossa necessaire, que é a distância, a margem de costura de um centímetro. Não esquecer de dar retrocesso no início e no final, pra não continuar a costura. E já tá quase pronto. Você vai ver a mágica acontecendo nessa necessaire. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui do zíper. Dos dois lados. Tô dessa forma. Agora, eu vou desvirar ele aqui por essa abertura que a gente deixou no zíper. Nota aqui, olha aqui, se eu colocasse um estruturador muito grosso, ia ser um pouquinho difícil pra eu costurar. Porque aqui ficaram várias camadas, né? Que eu dou uma, duas, três, quatro camadas do tecido estruturado e mais quatro camadas do tecido de fogo. Como eu coloquei o estruturador fino, que é o nylon acoplado, então deu pra costurar normalmente. Então, essa parte aqui, se você colocar na máquina doméstica, também dá pra costurar, tá? Se fosse na manta resinada, ficaria um pouquinho mais pesado pra costurar essa parte. Porque ela já é mais brossa que o nylon. Então, se você não tem o nylon acoplado, eu te aconselho a usar outro estruturador. Agora, se você não tiver, se tu não tiver, você usa a manta. E aqui, vou dobrar ela pra dentro. Esse é o tecido do fogo. Deixar ele aqui juntinho. Vou nofinetar, pra não sair do lugar. E fechar. E aqui, agora dou continuidade aqui desse ponto que eu não chanquei. Fechada. E está pronta. Agora é só acertar as quinas. Tudo forro, como que fica também. Fica igualzinho. Os dois lados. E aí. Que acabamento legal. Fica bem bonito esse acabamento. Com acabamento limpo. Não fica parecendo emenda de costura. Que bem interessante. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É um passo a passo muito simples. Porém, feito de coração pra você aprender aí uma nova técnica de fechamento de necessaire. É o fechamento com zíper. Aqui na parte de cima. Eu já ensinei a fazer esse fechamento aqui há um vídeo há muito tempo atrás. Mas eu resolvi trazer novamente. Eu tenho mais de um ano que eu mostrei. Fazendo necessaire e fechando pelo zíper. Eu resolvi trazer de novo. Igual eu mostrei lá no início do vídeo. Tem várias utilidades a nossa necessaire. Que eu coloquei aqui dentro um carregador de celular. Então, você pode oferecê-lo pra sua cliente. Com porta carregador de celular. Pode oferecer também como porta absorvente. Aqui eu coloquei três pacotinhos de absorvente. Então, cabe bastante absorvente. Aqui, olha só pra você ver. Coloquei e ainda cabe. Pelo menos mais uns dois pacotinhos aqui. Veja bem como que ela fica. Pode oferecer também como porta medicamento. Então, aqui eu vou colocar uma cartela pra você ter noção da quantidade de coisa que cabe aqui dentro. Começo com o porta documentos. Aquela saída rápida ali no supermercado, alguma coisa. Então, dá pra você carregar tudo que precisa aqui dentro. Carregar a sua chave. Então, é uma saída rapidinha e você só carrega a sua necessaire. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. E eu sempre digo. O preço de venda varia de acordo com o preço do seu material. Com a sua hora trabalhada. Seu tempo gasto, né? A gente tem que calcular isso tudo. Eu posso passar o valor de venda. Que eu posso vender ela aqui na minha cidade. Aqui em Belo Horizonte. De acordo com o preço do meu material e com a minha hora trabalhada. Eu faço uma necessaire dessa aqui em pouco tempo. Então, você tem que calcular o tempo que você gastou pra fazer também. A minha sugestão de preço pra essa necessaire. Ser uma necessaire pequenininha. Eu sempre falo que eu prefiro ganhar na quantidade. Vender várias peças e ganhar na quantidade. Do que vender uma peça só e ganhar muito nela e depois não vender mais. A minha sugestão de venda é a partir de R$10. De R$10 a R$15, você já pode vender essa mini necessaire. Ela é pequenininha. Eu gastei pouca coisa aqui nela pra fazer o tricoline. Aqui eu compro o tricoline um metro a menos de R$20, o metro. O zíper. O metro aqui também sai muito em conta. Sai menos de R$0,50. O metro do zíper. Cursor R$0,05. Nylon acoplado. Aqui eu pago R$11, o metro do nylon acoplado. E o tecido de forro eu também utilizei tricoline. Então, pelo cálculo do tanto de tecido que eu gastei, eu posso vender a partir de R$10. Que eu estou lucrando nessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para o próximo passo a passo. Um beijo e até o próximo vídeo.